Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson, vou para mais uma aula de química. E o assunto de hoje são as funções inorgânicas, dando continuidade àquela primeira parte, a parte de ionização, dissociação, grau de ionização. Hoje nós vamos falar especificamente dos ácidos. Então, segundo a Reynolds, ácido é toda a substância que em solução aquosa libera íons H+. É muito se falado também hoje que libera íons H3 ou mais, que os íons hidrônico. Essa forma de liberar íons H+, é uma fórmula simplificada. Então, como é que isso funciona? Nós temos aqui o ácido clorido, eu coloco ele na água, ele sioniza em íons H+, e Cl-. Enquanto, se eu colocar o ácido sulfúrico na água, ele vai sionizar nos íons H+, e SO4, fazendo aqui o balanceamento, nós vamos ter dois íons H+, porque aqui são dois átomos de hidrogênio. O ácido fosfórico, ele sioniza em três íons H+, e mais um íon fosfato. Isso aqui são as reações de ionização de ácidos em solução aquosa. Nós temos mais um ácido aqui, o pirofosfórico, onde nós temos quatro íons H+, e mais um íon P2O7. Característica dos ácidos. Como nós vimos, quando eles estão em solução aquosa, eles sionizam e liberam os íons H+. Esses íons H+, mais o outro íon do ânion, fazem com que eles conduzam corrente elétrica por essa produção de íons, tornar viável a produção de corrente elétrica. Os ácidos, eles têm sabor azedo. Nós temos, como exemplo, limão, vinagre, várias frutas que têm esse sabor azedo. Os ácidos, eles reagem com bases, formando sal e água. Isso daí é uma reação de neutralização. Ácido mais base, forma sal e água. As pessoas que têm acidez estomacal, elas tomam remédios de bases, que vão fazer a neutralização e vão dar aquele conforto, dar acidez no estômago. Lógico que dentro de uma composição, feito por um médico, tudo direitinho com a concentração que deve ser tomada. Classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser monoácidos, aqueles que liberam somente um íon H+, que é o caso desses ácidos aqui, que tem um hidrogênio, ácido clorídrico, lídrico, hipertórico. Eles serão de ácidos quando liberam dois íons H+. Nesse caso aqui, esses ácidos têm dois átomos de hidrogênio, sulfídico, carbônico e sulfúrico. Os triácidos, aqueles que têm três ácidos, que liberam três íons H+, que é o ácido bólico e o fosfórico. E nós temos até os tetrácidos, aqueles que têm quatro ácidos, que liberam quatro íons H+. Aqui o ácido pirofosfórico e aqui o ácido silíceo. Então, nós temos a representação aqui de um ácido no frasco e uma formiga. A formiga, normalmente, libera o ácido fórmico quando ela dá uma mordida, por isso que a gente fica com a pele com a sangue. O ácido fórmico já é um ácido orgânico. Quanto à presença de oxigênio, os ácidos podem ser classificados. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio e os oxiáticos são os ácidos que contêm oxigênio. Então, quanto à volatilidade, o ácido pode ser mais volátil ou menos volátil. Então, os ácidos volátil, normalmente, eles têm menos de sete átomos na sua constituição. Já os ácidos fixos, aqueles que são poucos volátil, têm mais de sete a mais átomos dentro da sua constituição. Então, isso é uma regrinha de sete átomos. Se tem sete ou mais átomos, ele é fixo. Se tem menos, ele é um ácido volátil. Nomenclatura dos ácidos. Os hidrácidos vão ter sempre aquela terminação hídrico. Vai ser o nome ácido, o nome do elemento, mais o final hídrico. Então, exemplo aqui. Esse ácido aqui não tem oxigênio, é um hidrácido. Então, o final dele vai ser hídrico. Então, vai ser ácido mais o cloro, mais o final hídrico. Então, vai ficar ácido. Já o ácido com o bromo vai ser ácido. O final vai ser hídrico também, porque não tem oxigênio. Olha lá, BR de bromo. E o final hídrico. Ácido boromídrico. H2S. O S é um enxofre. Então, vai ficar ácido. Todo enxofre tem o prefixo sulfi. Então, aqui vai ficar ácido. Sulfi. Final hídrico. E, por fim, para finalizar aqui, HCN. CN é o cianeto. Então, ácido. Nós vamos ter o cianídrico. Então, todos os finais hídricos são os hidrácidos. Os oxiácidos. Se eu tiver um elemento formador aqui, onde eu tenho um tipo só de ácido, ele vai ter sempre final hídrico. Então, nós temos aqui o ácido carbônico inorgânico. Quando eu tenho um carbono inorgânico aqui, então só existe esse ácido inorgânico com o carbono. Então, o final vai ser hídrico. Então, ácido, carbônico e o final hídrico. Ok? Então, por que é final hídrico? Porque é oxiácido. Nós vimos que os hidrácidos têm final hídrico. H3BO3 é o ácido. Esse elemento central aqui é o boro. Então, só existe um tipo de ácido inorgânico com boro. Então, vai ser ácido bórico. Agora, quando o elemento central forma dois oxiácidos diferentes, um vai ter o final oso e o outro vai ter o final hídrico. O que tiver o menor nox no elemento formador vai ser o final hídrico. E o maior nox vai ser o final hídrico. Então, nós temos aqui ácido H2SO3 e H2SO4. Se eu calcular aqui o nox do enxofre, eu vou ver que aqui vai ser um valor menor do que o H2SO4. Aqui vai ser mais 6, aqui vai ser mais 4 nox. Então, esse aqui que tem o menor nox vai ter o final oso e aqui que tem o maior nox vai ter o final hídrico. Então, vai ficar ácido sulfuroso, porque ele tem o menor nox. Já o outro vai ser ácido com o final hídrico, porque tem o maior nox. Então, ácido sulfuroso. Um outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, o nitrogênio, calculando o nox dele, aqui vai ser o nox mais 3, aqui vai ser mais 5. O que tiver mais 3 vai ser o final oso e o mais 5 vai ser o final hídrico. Então, como ali é o nitrogênio, vai ser o ácido nitrônico. E o maior nox, ácido nitrônico. Uma regrinha, uma forma prática de a gente calcular, de calcular não, de a gente prever a nomenclatura dos ácidos, é calculando o nox do elemento central. Se o nox do elemento central põe entre mais 2 e mais 1, ele vai ter final hipo oso. Se tiver entre mais 3 e mais 4, vai ter o final oso, mais 5, mais 6, final hídrico, e mais 7, perírico. Então, um exemplo aqui é o ácido sulfúrico. Calculando o nox aqui do elemento central, eu vou ter mais 6. Mais 6 vai ser final hídrico. Então, por isso o nome é ácido sulfúrico. As exceções, como nós vimos anteriormente, é o ácido carbônico e o bórico, porque o nox não vai corresponder a essa tabela, mas são aqueles ácidos que, como só tem um tipo, o final vai ser hídrico, não vai ter como ser oso, porque só tem um tipo de ácido com carbono e bórico. Então, como eu falei naquela tabelinha, vai ser hídrico oso, oso, hídrico ou perírico, aumentando o nox, vai seguindo essa ordem aqui. Então, nós temos aqui, calculando o nox aqui do cloro, aqui vai ser mais 1, aqui vai ser mais 3, mais 5 e mais 7. Vendo a tabelinha da apresentação anterior, a gente vai conseguir prever a nomenclatura, como aqui é mais 1, aqui vai ser hipooso, mais 3 vai ser oso, mais 5 vai ser hipo, e mais 7 vai ser peripo. Então, vai ficar ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico e ácido e ácido perclórico. Se aqui fosse bromo, ia ser a mesma coisa, os halogênios, bromo ia ser hipobromoso, bromoso, brômico, hiperbrômico. Se fosse iodo, ia ser hipoiodoso, ácido iodoso, ácido iódico e ácido periódico. Nós temos uma outra nomenclatura que usa o prefixo orto, e esse orto é usado para o ácido com maior grau de hidratação, ou seja, que tem o maior número de moléculas de água na sua composição. Então, o ácido fosfórico, ele é o ácido dentro dos ácidos com fósforos, que tem o maior grau de hidratação, por isso o nome dele é orto, pode ser ácido fosfórico ou ortofosfórico. O prefixo meta é usado para ácido obtido de uma molécula orto pela retirada de uma molécula de água. Então, se eu tirar uma molécula de água do ácido orto, eu vou obter o prefixo meta. Então, vai ficar assim, H3PO4 menos uma molécula de água vai virar o H3PO3, o nome desse ácido vai ser ácido metafosfórico. Agora, o piro é usado para ácido obtido quando eu preciso tirar duas moléculas de água. Então, como é que vai ficar assim? Eu vou tirar, eu vou multiplicar a molécula por dois e vou retirar uma molécula de água corrigindo. Então, eu vou multiplicar a molécula do orto por dois, vou tirar uma molécula de água e vou chegar na fórmula molecular do ácido pirofosfórico. fosfórico. Então, o ácido meta, eu vou tirar uma molécula de água e no ácido piro, eu vou multiplicar a molécula por dois e tirar uma molécula de água. Então, o ácido aqui é o ácido pirofosfórico. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.